Este vídeo poderá conter atividades perigosas, todas elas executadas sobre supervisão ou aconselhamento profissional. Toda a representação de armas, drogas e ferimentos é totalmente fictícia. Na escola ou no supermercado, hospital infantil, velório, encontro de escoteiros, eu ouro-pobrigado. Bom, bora lá. Este vídeo é muito importante para o Sol Verde. Tu não sabes o que é o Sol Verde? O Sol Verde é um set de online. Do totalmente o ideal e o totalmente o nacional. Yubi! A gravar através do meu link no primeiro comentário fixado, que senão eles vão me dar um dinheiro. E se não tiver dinheiro, eu não posso comprar comida. E depois eu moro. Poderiza o meu código de escote de João Sousa. Passa-te-os a promoções fantásticas. Antes de querem ter dinheiro, 25 cabos gratis. Joga 25 vezes gratis e ganhas. É teu 1% bom de até 100 euros, o teu primeiro depósito. Tu depositares até 100 euros, ficas com o dobro. E a tua comida aposta de 10 euros, mais de 10 euros em aposta de gratis. Entra agora. Entra agora no link que está lá na Sol Verde. Isto é... Sol Verde é boa. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Fantástico Mundo Bizarro de João Sousa. Não é delicioso o fogo? Feliz Natal, malta. E quando digo malta, refiro-me à câmara para a qual eu estou a olhar. Por que não vos estou a ver? Feliz Natal, câmara. Não me sinto maluco. A sério, eu prometo. Para todos os sujeitos ignorantes que estão neste momento a exclamar, não, João, mas não é Natal. Que blasfémia. O Natal é em Dezembro. Desejem-me todos nos comentários um feliz e santo Natal, seus filhos. Hoje tenho uma história de Natal muito especial para vocês. Mas este conto natalício não é bem como aqueles que vocês estão habituados. Pois esta nossa aventura começa na cidade de Castelo de Paiva. E o nosso protagonista está de boxers. Porque de boxers, vocês podem estar a perguntar. Não sei. Nem sei porquê que vocês fazem este tipo de perguntas ainda. Por esta altura já vimos todos chegar a um consenso que eu provavelmente tenho só mesmo um psicológico. Talvez tenha sido a inteligência dos meus pais, quando era mais novo, me terem levado a fazer uma avaliação clínica. Talvez, mas pronto, agora temos de lidar com isso. Ah, Feliz Natal. Feliz Natal, mano. Obrigado, puto. Queres cometa isso? Olha, olha o cheiro. A ver se não cheire bem. Não. Vem, faz. Falei. Fiz o chá de limão. Olha, e os meus pais, se não estão felizes. Estou ficando confuso. Calem-se. Calem-se tudo. Trouxe-te um pequeno globo de neve. Ui, criativo, mano. Ah! Tem uma imagem, podes descrever o que estás a ver? Um homem, tipo, mulato, uma pila, pá, e tipo de, pá, não sei, 20 centímetros, talvez. Normalmente sempre cá no Deus do canal é bastante caucasiana, é sempre a minha pila branca que estás posta. Então decidi-se sempre cá mais inclusivo. Há uma mensagem para os países de palopes? Países de palopes. Oh, click. Yeah. Eu não sei se quer gravar mais uma vez contigo na minha vida. O quê? Tem a prender para o São Manuel também. Traçou-me para o Natal para si também. O que é? O São Manuel gosta de cinema. Legal. Ok. É o filme da abelha. Um pouquinho de... Mas atenção, este filme não é só sobre abelhas. É mais que isso, Kita. É mais que isso. É mais que isso. Este filme que vocês vão ver é sobre amor. É sobre uma relação não aprovada pela sociedade. Temos ainda algumas nuances de crítica social que falam sobre como misturamos os cabos. A sociedade pode nos obrigar a trabalhar mais e mais. Portanto, as nossas vidas... O filme toca ainda em tópicos importantes como racismo. Este filme é sobre racismo. Pois, isso é mau. Completamente. Terrível. Mais cinco. Obrigado, dizes. Agora vamos ver o filme. Várias classes sociais, profissões... Tudo misturado. Que filme, meus amigos. Que filme. Está fixe, pute. Está bom. Mas está... E há... Classes sociais diferentes. Sim, sim. Perceber-se o que percebes que estava a dizer, não é? Bais, profissões... Sim, tudo mistura. As relações entre seres humanos e animais. Oh. A sério. Olha aí, oh João. Está a subir? Fogo. Olha aí. Oh, a sério. Oh, pá. A sério. Fogo. Anda lá, anda lá, anda lá. Isso é alguma coisa, oh João. Olha aí, oh João. Qual é a tua? Oh João, olha aí, João. Bom, portugueses, eu só toco em maiores de idade. Menores, zero. Pronto. Vai, filhos. Boas mãos, está tudo? Eu sou o Vítaco e depois estou aqui com o grande... Oh. João Souza, maior youtuber português. E vamos fazer uma sessão de fotografias natalícias. Estamos juntos. Até já. Kiss, kiss. Muá. Vamos pegar agora a sessão aqui. O que é isto? É um candelho. Vamos pegar agora a sessão aqui. But have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street. Say hello to friends you know And everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Assim, sempre ali um bocadinho mais, e agora a espreitar, assim, bom, mas deixa-me no corpo, deixa-me, é isso, é isso, corta as gavias, vamos tirar as cortas, como é essa, como é, espreita lá. Um abraço ainda, amigo, mesmo, perfeito. Bye bye. Ai! Época natalícia, Guita. Mágica, não é? Tens um gato muito fofinho, mano. Sês o que é que eu acho? Que é muito triste. Eu acho muito triste um Natal sem neve, Luís. Acho que é importantíssimo, é mítico. Um Natal com neve. Então, eu tenho uma surpresa para nós. Cocaína. Oh, mano, mas eu não quero consumir, mano, hoje. Importa que eu... Podes, tu estás à vontade. Ok. Tu podes, na boa. Oh, pá, isso sim, tá. Na boa. Também tenho amigos, mas que, tipo, pá, já consumiram e... Quem? Este é um par, não sei, não sei. Não vou estar a entrar em pormenorso nesta espécie. Sem ser para o vídeo, só por curiosidade. Oh, pá, não... Como é que eles chamas? Que é Filipe ou o quê? Tenho a certeza. Filipe. É o Filipe que cheira coca, de Castelo de Paiva. E é? Oh, pá, isso... Tipo, quem quiser consumir, consome, mas eu não... Eu sou apologista, é a consumir isso, não é? Eu sou apologista. Pensagens de Natal. Feliz Natal para todos. Bom Ano Novo. Ah, pá, é que tudo corra pelo bem e pelo melhor. Boa. Muito fixe mesmo. E foi isso. Vai. Oh, puto, foda-se. Está a ser o meu nariz, mano? Oh, mano, vamos... O que é que eu ligo para o hospital, puto? É melhor. Ah, mano, não sei, mano. É melhor ligar as... Ah, eu vou ligar as... Ah, eu vou ligar as... Eu odeio esta neve, Guita. Hã? Odeio esta neve. Queres ir onde está a Serra da Estrela, ou sim? Estavas a brincar, mano. Serra da Estrela? Estavas a brincar? O quê? Estavas a brincar agora? Sim. Oh, está cá a tua, mano. Fogo, a sério, oh. Está a tua, tudo. Estes um grande artista, mano. Artista, sem a noção... Claro, és um ator nato, mano. Acho que devias entrar nas grandes novelas portuguesas, mano. Fixo. Grande ator, mano. Oh, pá. Eu ia configurar um tito como ator principal, mano. Olha aí, oh, mano, que dizes, oh, mano, olha aí. Foi fixe? Ya, foi fixe. Desiste-te? Desiste-te? Desiste-te. Iha. Desceu de neve. Não é que dá uma essa merda, viu? Ah. Porquê que fizeste isso? O Gita vai ter um concerto agora, ele vai cantar aqui neste estabelecimento. Eu nunca, surpreendentemente, nunca vi um concerto do Gita ao vivo, então estou entusiasmado, não sei o que é que é de esperar. Olá Gita, muito obrigado pelo convite. Então aqui é o espaço onde vais estar a atuar? Exatamente. Não tens backstage aqui? Backstage é ali, mano. Não tem backstage então? Exatamente. Eu queria só perguntar, Gita, sentes-te nervoso antes de atuar? Não, é tudo na boa. Um copinho de beirão antes, não tem muito álcool, mas é só para aquecer o cérebro, para deixar o cérebro um bocado canto e depois as coisas fluem naturalmente. Seis algum tipo de ritual que costumas fazer antes de entrar em palco ou algo? Às vezes rezar, Pai Nosso mano. Posso rezar, Pai Nosso? Posso. Para nós, se tais do Senhor salto e te gratis, somos vossa nome, e nos vossos concessos, e nos enfrentam vossa vontade, sem a terra, como o Senhor para nós, cada dia nos adeus, nos adeus, nos adeus, nos adeus assim como nós esperamos a Cristo, e nos adeus, nos adeus, nos adeus, e 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 nos adeus, é liberar-nos do mal. Amém. Amém. Ok. Aqui é o nosso pitapiponho aqui, ok? Tá fixe, mano, tá fixe. Eita... Olha, mano, olha aí. Tá, bro? Tá? Diz? Tá melhor aqui, velho? Tá fixe aqui? Tá? Let's go, Sureia Mário! Vou ser sincero, é lindíssimo vermos os nossos amigos a seguir os sonhos. O rapaz tem um sonho e é persistente. A performance dele foi fantástica. O homem tem uma presença absurda em palco. Uma estrela. O público vibrou imenso com ele. Houve uma pessoa... Houve pelo menos um específico que vibrou muito. Ali um pelo menos. Tá bom, né? Podemos. O cara consumiu mais, não é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.